Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje você vai entregar os teus planos nas mãos de Deus e Ele vai começar a agir em sua vida para entregar a tua vitória. Nós vamos fazer uma oração forte para acalmar o seu coração e deixar que o Senhor assuma a direção de todas as suas obrigações e necessidades. E abra todas as portas que estão trancadas e te leve para os melhores caminhos. Não vamos deixar que a ansiedade e o medo do futuro nos faça tirar o poder de Deus de trabalhar por nós. Então vem comigo e se renda ao amor do Pai e coloque todos os teus problemas no altar de Deus e peça que Ele assuma o controle daqui por diante. Então coloque com fé aqui nos comentários todos os teus projetos para Deus e profetize em nome de Jesus. Senhor, eu entrego todos os meus planos em tuas mãos e recebo de ti a minha abençoada vitória em nome de Jesus. Hoje é terça-feira. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todo o cuidado que tem dedicado em nossas vidas. Por todo o carinho, amor e toda a bondade com que tem nos trazido em tuas mãos. Por todos os livramentos, por todos os livramentos, por todos os livramentos, por todos os livramentos que tem dado para nós. Por todo o laço de morte, acidentes, balas perdidas. Por nos ter guardado do leão feroz e das cobras venenosas. E por ter impedido o ataque dos nossos inimigos e de todo o mal que ronda ao nosso redor. Pedimos perdão, Senhor, de todo o pecado que não conseguimos evitar. E rogamos a ti que nos fortaleça das investidas do mal. Que testam as nossas forças e as nossas fraquezas de todas as formas. Desejamos, meu Pai, estar mais próximos de ti e assim poder ouvir a tua voz. Ensina-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores com nós mesmos e também com o próximo. Que possamos ter mais compaixão com as suas dores, nos colocando em teu lugar. Para tentar entender os seus medos e assim ajudá-lo em oração. Fortalece-nos, meu Deus, e envia o teu Espírito Santo sobre nós. Para que possamos nos alimentar do teu poder e vencer todos os obstáculos do nosso dia. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos que a tua mão repouse sobre o nosso coração, a fim de nos trazer a paz e a calma, tão necessários para viver bem. Buscamos a tua face, Senhor, em tudo o que fazemos, pois desejamos te honrar e te glorificar. Mostra-nos, Senhor, como podemos servir melhor a ti e fazer com mais inteligência as tuas obras. Ensina-nos a te buscar em oração e, através da tua palavra, conseguirmos entender os teus sinais em nossas vidas. Traga a tua luz, Senhor, e afasta todas as trevas do nosso caminho. Que a tua sabedoria nos ensine a fazermos as melhores escolhas. Que a tua providência nos autorize a vencer todos os obstáculos que se apresentem na nossa frente. Permita-nos, meu Deus, aperfeiçoar os nossos dons e talentos. Amplie a nossa capacidade. Melhora a nossa criatividade. Aumenta o nosso foco. Determina o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Abençoe os nossos projetos. Abençoe os nossos sonhos. Abençoe a nossa vida profissional e financeira. Traga fartura para a nossa mesa. Derrama a tua provisão sobre nós. E transborda a nossa casa com a tua prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde, diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 20, versículo 6, e diz assim. Agora sei que o Senhor dará vitória ao teu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da tua mão direita. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos ser ungidos por ti. Para que através do poder da tua mão direita, nós possamos receber a tua abençoada vitória. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos andar diariamente contigo, Seguindo a direção do teu Espírito Santo. Parando para tirar as sementes ruins do nosso caminho. E aprendendo a plantar somente as sementes boas, Para no tempo certo receber a nossa colheita. Por isso pedimos a ti, meu Deus, que nos envie a tua luz, Para iluminar toda a escuridão do nosso redor. Revela-nos a tua vontade sobre nós, Para que possamos ser frutos da tua luz, E assim poder descansar em tua bondade, justiça e verdade. Permita-nos sermos tocados pelas tuas poderosas mãos, E assim recebermos de ti a tua graça e misericórdia. Derrama sobre nós, Pai querido, todas as tuas bênçãos. Traga a tua cura para quem se encontra doente. Seja o alívio para as tuas dores. Derrama o teu bálsamo curador. Traga o teu refrigério para toda a alma cansada e aflita. Tira toda a angústia do teu peito. Fortalece os seus passos. Concede a solução dos seus problemas. Abra todas as portas da sua vida. E libera todos os teus caminhos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, O meu refúgio, a minha fortaleza, E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu livrarei. Poloei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço Que entre agora na vida de cada pessoa Que me acompanhe em oração. Visita sua casa, Senhor. Visita sua família. Vai entrando e tocando cada um Com a tua mão poderosa. Trazendo a tua paz, o teu amor. Trazendo a tua unção e o teu poder. Entra, meu Deus, com a tua providência. E permita que a benção que ela tanto procura Seja realizada em nome de Jesus. Ilumina os teus passos, Senhor. Traga a cura para todas as suas dores. E traga a provisão para todas as suas necessidades. Pai querido, vem agora sobre nós E nos fortalece com o teu Espírito Santo Para que possamos vencer todas as batalhas E conquistar a tua abençoada vitória. É isso que desejamos, Pai querido. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso Que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.